Israel e Hamas chegaram a um acordo para a libertação de reféns e uma pausa temporária nos ataques em Gaza. Vamos acompanhar a CNN Internacional, a tradução é de Denise Bobadilha. Uma moto para Gaza, imagine a sensação depois de ter o avô assassinado, então, é como a espera dela e de tantos outros que têm, então, parentes. É impossível descrever, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você vem sentindo e a sua expectativa para essa votação agora no gabinete israelense. Olha, são dias muito tensos para nós, para todos nós. Há muita incerteza sobre tudo, expectativas são muito altas, mas a gente tenta equilibrar esses sentimentos e a gente espera qualquer tipo de informação, qualquer tipo de notícia. Não temos certeza de nada e soubemos agora que o gabinete aprovou esse acordo. E isso me dá muita esperança, na verdade, porque eu acho, eu acredito que qualquer pessoa que a gente possa salvar ali é essencial para todos nós. porque mesmo que minha avó não esteja entre essas pessoas, é claro que eu espero que ela esteja, mas mesmo que ela não estiver, eu não vejo a hora de ver a foto das crianças, dos inocentes, saindo depois de tantos dias, dias longos. E nós estamos esperando, e esse eu acho que é o primeiro peço, eu quero acreditar. Você tem alguma ideia se a sua avó pode fazer parte desse grupo? Não sabemos nada mais do que vocês sabem, tudo o que sabemos... Ok, estamos interrompendo aí nossos colegas do CNN Internacional, aguardando mais informações. O que se sabe até agora, o gabinete israelense, o gabinete que é ministério, aprovou a soltura de... a proporção vai ser três por um, pelo que eu leio aqui, de prisioneiros, mulheres e menores de idade, palestinos, por cada refém, mulher e crianças nas mãos do Hamas. Quatro ou cinco dias, quatro dias de pausa, cinco dias de pausa? Cinco. E a tendência é soltar dez por dia, cinquenta reféns... A cada vinte e quatro horas. É, dez por dia e cento e cinquenta prisioneiros palestinos. Agora, o principal problema dessa pausa é saber onde é que eles vão ser soltos. É. No caso dos primeiros, foi o principal problema dos quatro que foram libertados até aqui, saber exatamente qual é a zona razoável de segurança, onde isso pode ser operado. É, e aparentemente eles não estão só com Hamas, estão com jihad islâmica e até também com freelancers, com grupos criminosos que sequestram e depois vendem ou negociam esses reféns. Então, eles estão espalhados por diversos cativeiros e o Hamas nem tem controle total. Vamos, por favor, senhor. Dois pontos muito importantes. O gabinete de emergência ou de segurança israelense não tinha como não aprovar. Até porque ficaria muito mal para o gabinete dizer, não, não estou aprovando esse acordo. Eles estariam rifando a vida de cinquenta cidadãos israelenses. Ou mais, né? No total, lá são mais de duzentos. Eles são, pelo menos esses cinquenta agora, que seriam crianças e mulheres. Então, a opinião pública viraria contra eles. Vocês não tinham condição de declinar. Segundo aspecto importante, os 150 prisioneiros palestinos que fizeram parte dessa negociação não são pertencentes a grupos armados. A troca subestabelecida na negociação, segundo as fontes do Qatar e do Egito, seriam mulheres e também menores palestinos detidos sem acusação formal por parte do governo israelense. Lourival, quando a gente considera o que Israel até aqui diz ter obtido em relação ao seu objetivo declarado que a extinção completa e a liquidação total do Hamas, de cinco batalhões teria conseguido eliminar dois. Dos principais sites de lançamentos de foguetes teria conseguido eliminar quase todos. da capacidade de estabelecer operações combinadas, aí está a dúvida. É, exato. Só a informação aqui, são 239 reféns. CNN acaba de publicar o número, então saem cinquenta desses. Exato. Eu acho que Israel mesmo, a inteligência de Israel sobre o Hamas na faixa de Gaza se mostrou bastante falha. Eles apostaram a reputação deles na informação de que havia um centro de comando e controle no Hospital Al-Shifa. Eles não provaram isso. Não provaram. O que eles mostraram foi patético até. Mostraram algumas metralhadoras, algumas granadas, algumas vestes, alguns coletes com explosivos e alguns laptops. Então, eles mostraram a entrada de um túnel, um poço de 10 metros e aí o Warren Lieberman, que é o correspondente da CNN em Tel Aviv, foi lá e viu essa entrada, mas não pôde descer. Ok. Eles dizem que essa área pode estar com explosivos, pode ter armadilhas ali. E aí câmeras de um robô percorreram um túnel que eles disseram que tinha em torno de quarenta, cinquenta metros e que para numa porta metálica. E que eles têm receio de que essa porta esteja com explosivo. Uma porta metálica com um buraco que eles chamam de firing hole. de onde de trás dela a pessoa se defende e uma porta que seria a prova de explosivo. É. O vídeo não parece convincente quanto a um centro de comando e controle. Isso, exato. Onde se supõe que haja instalações mais elaboradas e sofisticadas do que essas. Que existe uma estrutura ali militar e está provado. Quer dizer, nós sabemos. Como é essa libertação? Desculpa interromper, estava indo para outra linha, mas como é essa libertação? Como pega esses cinquenta reféns e entrega do outro lado? E do lado de lá fica mais difuso porque provavelmente não sei se ela viu. É sempre a atuação de um órgão desse tipo internacional neutro, reconhecido pelos dois lados. É, saem ambulâncias e aí tem uma trégua nos combates e tal, acertado o horário. Um não vê o outro. Sim. Teoricamente. É. Então aí o crescente intermedia, que tem a confiança de ambos, né? O que a gente pode imaginar agora, você, em termos da pressão diplomática internacional é pelo cessar-fogo, que é diferente de uma pausa temporária. A cessar-fogo até aqui não foi obtida. A pausa temporária foi obtida por razões que a gente vem tentando elucidar aqui, e a principal delas é que são pressões de cada lado que conduzem a esse resultado que a gente acabou de verificar agora. Agora, em termos de uma capacidade, de uma articulação abrangente levar a um cessar-fogo. Eu acho que nesse momento eles estão testando a flexibilidade tática um do outro. Eles não podem anunciar que haverá uma pausa temporária e não um cessar-fogo. Porque se eles anunciaram o cessar-fogo, o Estado de Israel não conseguiu resgatar os reféns, só resgatou 50. Então, na verdade, a imagem do exército israelense, da inteligência israelense e do próprio governo, que já está muito debilitada, ficaria pior ainda. E isso seria um ganho, na verdade, em tese político para o Hamas. Então, na minha avaliação, a tendência é que se anuncie essa pausa, mas haverá uma pressão internacional para que ela se estenda, para que depois haja um cessar-fogo. Porque vai ser muito difícil, depois desses cinco dias, os dois lados retomarem os combates na mesma intensidade que estavam acontecendo. Porque o custo diplomático político para os dois lados é muito alto, sobretudo para Israel. Sobretudo para Israel. Para o Hamas, o Hamas não me parece que leva muito em conta isso. Não, mas para Israel, muito grande. E para o Hamas vai ser, por causa das pressões do Egito e do Catar, e também sobre a população civil. Então, e a pressão sobre os líderes do Hamas que estão baseados no Catar. Então, em certo sentido, o que nós vamos ver é que nenhum dos dois lados pode anunciar um cessar-fogo douradouro, porque seria interpretado como uma derrota política, moral e militar. Anunciar uma trégua não seria visto como uma derrota, uma flexibilidade tática em que ambos estariam testando, digamos assim, o willing ou a boa vontade do outro de cumprir com a troca de reféns. Então, o governo Netanyahu vai anunciar isso como uma vitória. E o Hamas vai anunciar os 150 presos palestinos libertados, que são, em sua maioria, mulheres e crianças, como uma vitória. Ok, mas se a gente olha as operações militares em Gaza no momento, Lourival, sobre a perspectiva da capacidade que elas teriam ou não de detonar a região inteira, que esse foi o nosso grande assunto, que 20 dias, quase 30 dias atrás, em que medida a operação israelense como essa que foi deflagrada levaria ao sul do Líbano, levaria boa parte da Síria, levaria até partes do Golfo Pérsico a se inflamarem num tipo de levante, não aconteceu. Não, não. O que se verificou até aqui é que o próprio Hezbollah se manteve dentro do que se considera aceitável em termos de troca de artilharia e tudo mais. Agora, os israelenses prometem continuar. Sim. E lançaram uma ofensiva do centro e norte de Gaza, que eles já têm ocupado e controlado, para o sul, onde agora se diz que a estrutura do Hamas teria sido estabelecida. É. Essa ofensiva vai continuar? Eu acredito que sim. Eu acho que vai continuar. Pode haver novas negociações de reféns, que esse processo pode se repetir. Agora, Israel tem que ir até o fim nessa questão do desmantelamento do Hamas, o que não significa que vai ser um desmantelamento absoluto. Todos nós sabemos que isso é praticamente impossível. Mas Israel não tem como parar agora, na minha visão. E o Hamas... Só para ficar claro o que você está dizendo, dentro dos próprios objetivos declarados por Israel. É. E o Hamas, por sua vez, até aqui, veja, 300 soldados israelenses mortos. Tem muita névoa nessa guerra, né, William? A gente não sabe muito bem até que ponto. Eu não sei. Para mim não está claro como está sendo a resposta do Hamas. Israel está escondendo essa informação. Eles só falam que o Hamas disparou de hospitais para justificar os atos deles que são criticados, os atos de Israel que são criticados. Os atos que têm open source intelligence na internet, Lorival, são publicações feitas sobretudo pelos grupos ligados ao Hamas e o próprio Hamas. E as táticas são as clássicas de combate urbano. Eles têm um novo tipo, não é um novo tipo, mas é uma carga dupla de arma anti-tanque pessoal, com RPG, com... São dois... Na verdade, são duas granadas, uma em sequência da outra, que seriam capazes de penetrar a blindagem do Merkava, mas eles têm tido pouca capacidade de utilizar isso daí. É, exato. O que o pessoal que acompanha isso de open source inteligentes fontes dizem é que os os combatentes do Hamas têm demonstrado certa capacidade de atacar atrás das linhas que já progrediram os israelenses, o que os especialistas militares americanos consideram normal numa operação de clearing, que é uma questão de tempo até que seja tudo cleared. Ainda mais porque eles têm os túneis, né? A gente não sabe até que ponto os túneis foram destruídos com esses bombardeios, esse era o objetivo, até que ponto morreram reféns nesses bombardeios dos túneis. Enfim, são muitas incógnitas que a gente tem aí e é difícil fazer previsões. A única previsão que eu faço é que Israel vai tentar ser visto como uma força que vai até o fim, custe o que custar. O ponto fundamental é que retomar o combate é uma possibilidade, não estou dizendo que não é. A questão, qual é o formato dessa retomada? Será uma retomada na mesma escala que se efetuou ou será uma retomada mais localizada? Uma retomada mais localizada, ela tem um resultado mais específico. Se for na mesma intensidade, nós estamos falando de muitas baixas civis a continuar. Isso significa que a pressão internacional será muito grande sobre Israel. Esse é o ponto. Se for uma retomada mais localizada, aí a tendência, eu acho, que a pressão seja menor e aí o curso da negociação, ele segue em paralelo. Se a escalada for total, eu acho que as negociações vão se paralisar. Eu acho que um aprende do outro nesse tipo de situação. Particularmente, o exército israelense é um exército moderno com uma capacidade muito grande de transformar a inteligência adquirida do adversário em táticas contra esse adversário. Os israelenses estão dizendo que interrogaram mais de 300 prisioneiros do Hamas e teriam obtido, a partir dele, inteligência crucial para identificar como prosseguir daqui para frente. Eu tenho a impressão que o que eles, no começo, pareciam que iam fazer, que era um arrasa-quarteirão completo, total, indiscriminado, foi substituído pelos grupos de tropas de elite que trabalharam muito mais, de forma muito mais precisa. Eu tenho a impressão que é nessa situação que vai caminhar. É isso, ou seja, caminha para a retomada em combates localizados mais específicos, mais dirigidos.